E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se e depois disso clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu irei falar sobre a infidelidade ou fidelidade de cada signo do Zodíquo. Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo. E antes de iniciar, eu quero já logo pedir para vocês darem uma curtida nesse vídeo e para se inscrever no meu canal, para dar uma ajuda aí para o seu amigo. E uma outra coisa, gente, vocês repararam que assistiram meus vídeos anteriores, tem uma mudada. Alguns já assistiram esse vídeo que eu pedi, mas agora estou pedindo novamente para vocês assistirem esse vídeo que está passando aqui em cima, um comunicado importante para você entender um pouco o que aconteceu comigo para você ver o porquê eu tive que fazer essa mudança, como estou fazendo os vídeos da forma que eu fazia antes. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, né? Novamente. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E aí, galerinha do signo Sagitário, tudo bem com vocês? Estão preparados? Vamos continuar com o vídeo. Sagitário é outro do signo que gosta da fama do Dom Juan, Casanova e outros infiéis ilustres que fizeram história pelas inúmeras aventuras que somaram no seu caminho. Sagitário é um nascido livre e ai de quem o quiser prender. Este signo não considera a infidelidade como uma traição, pois dá ao seu par a mesma liberdade que lhe exige, ou pelo menos assim o diz. Traição para ele é a mentira, o engano e a falta de lealdade, e isso é algo que lhe leva muito a sério. Um sagitariano ou uma sagitariana seria feliz se pudesse viver como um sultão rodeado pelas suas amantes num prazer livre de qualquer culpa. Não sendo possível, alguns inativos tornam-se muito fiéis quando encontram o verdadeiro amor, surpreendendo tudo e todos com um comportamento exemplar de dedicação e entrega exclusiva, deixando para trás um passado de poucas aventuras. Outros, no entanto, não conseguem, e nesse caso, empenham-se ao máximo para continuarem a cumprir com exima dedicação o seu papel de bom marido ou boa esposa com o seu par, mantendo uma ou duas relações paralelas, sem que ninguém desconfie. Música